E aí galera do YouTube, beleza que sou eu? E aí galera do YouTube, beleza que sou eu? E aí galera do YouTube, beleza que sou eu? E aí galera do YouTube, beleza que sou eu? E aí galera do YouTube, beleza que sou eu? Eu só posso isso aqui, né? Esse é o rap do PVP Vamos, vamos, tá bem, né? Deixa o seu like e seu favorito Vamos passar pra outra fase aqui já Vamos passar pra outra fase Beleza, vou tomar outra Vou passar, vou passar mais um Mais uma vez, mais uma vez Vamos continuar, vamos continuar Tudo bom, tudo bom Continuando Continuando Vamos lá, vamos passar pra outra fase Vai ouvindo Não, vai, eu acho que é a fase mais fácil de todos Eu acho que é essa que é mais fácil Vamos lá, eu também Vamos ver até agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Quatro! Isso aqui. Número. O mapa, o mapa. O mapa, o mapa. O mapa. O mapa, o mapa, o mapa. O mapa, o mapa e o mapa. E, pelo visto, ele aumentou o mapa. Há uns tempos desde o começo que ele ia começar a voar. Mas, agora, ele aumentou. Mano que como foi esse nesse serve e vou deslogar Humilhações acontecem assim Sua menina O negócio é direto Eu sou direto Sua feira, sou perto, sou mal Sou mal, sou mal Sou mal, sou mal, sou mal Sou mal, sou mal, sou mal Vem cá Então galera, esse foi o vídeo de hoje O mapa foi muito grande, eu não vou gravar tudo não Vou dar um salto pra galerinha aqui É, JKE Não sei o que lá Turista Turista 71 Turista 78 João Vitor Então foi o vídeo de hoje Então, falou Fui